Dark Web – O Lado Invisível da Internet Vamos começar esclarecendo alguns equívocos comuns sobre a Dark Web. Essa parte da internet não é rastreada por motores de busca tradicionais, sendo uma pequena porção da Deep Web, que engloba sites inacessíveis por navegadores convencionais. Ao contrário do que muitos pensam, a Dark Web não é completamente ilegal, e nem todos os que a utilizam estão envolvidos em atividades ilícitas. O que faz a Dark Web ser conhecida é o foco na privacidade e anonimato. Usuários costumam empregar ferramentas como o Tor para acessar seus sites, dificultando o rastreamento de suas ações online. Esse nível de proteção pode ser valioso para ativistas, jornalistas e pessoas em regimes opressores, mas também é aproveitado por criminosos para conduzir atividades ilegais, como a venda de drogas, dados roubados ou até mesmo contratar assassinos. Dentro da Dark Web, há mercados clandestinos onde se comercializam bens e serviços ilegais, como drogas, dinheiro falsificado, ferramentas de hacking e informações pessoais roubadas. Curiosamente, muitas dessas transações são realizadas com criptomoedas, como o Bitcoin, o que garante um anonimato adicional. Mesmo que a Dark Web possa parecer atraente para alguns, é crucial reconhecer os riscos que ela apresenta. Golpistas, hackers e criminosos digitais estão sempre à espreita, buscando enganar usuários desprevenidos. Mercados falsos, golpes de phishing e sites com malware são comuns e podem comprometer seriamente seus dispositivos e dados pessoais. Se você estiver pensando em explorar a Dark Web, é altamente recomendável não fazê-lo. Os riscos superam em muito qualquer possível curiosidade, e envolver-se em atividades ilegais pode resultar em graves consequências. Ao invés disso, foque em proteger sua segurança online, crie senhas fortes e exclusivas, habilite a autenticação de dois fatores e mantenha seu software sempre atualizado para reduzir as vulnerabilidades. Assim, você estará melhor preparado para enfrentar os desafios do mundo digital.